Arquidiocese de Oculto veio aqui para representar Arquidiocese então padre Romeu ele não pôde mas ele disse um abraço e um beijo que tem encantos mil O grande da senhora do Brasil o nosso o grande do Centro vem vem no acervo cultural Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Amém! 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 Amém!